E aí pessoal, aqui é a William, seja muito bem-vindos ao canal YouPlay, pra você que ainda não é inscrito, convido você a se inscrever, se você puder deixar o like pra ajudar a gente aqui dentro do YouTube, vou agradecer muito vocês e bora lá pessoal, pra mais um vídeo aqui de Mir4. Pessoal, dessa vez irei passar aqui um ponto que eu fiz nos vídeos aí anteriores, falando sobre o pó brilhante e o elixir da vida, falei sobre os dragões azuis, aquelas estátuas de dragões azuis, irei já mostrar pra vocês aqui na prática, peraí rapidão, deixa eu aqui mostrar pra vocês na prática aqui rapidão, porque eu tinha feito um vídeo aí anterior, sobre um NPC, aqui na cidade do Bichon, que ele troca pra vocês as suas estátuas, né mano, azul, daquela do dragão azul, em troca de tipo, pó brilhante, essas coisas assim. Aí depois veio comentários também naquele vídeo, e agora sim faz sentido uma coisa que eu esqueci de falar pra vocês, muito importante pessoal, que eu falei sobre os pets, até peguei um pet épico aqui, com a estátua de dragão vermelha, né mano. E daí o que acontece? Tem essas partes aqui pessoal, que tem essas caixas de pó brilhante, essas caixas de elixir da vida que você troca por estátuas de dragão azul. Pessoal, vou dar um conselho aqui de ouro pra vocês, você ainda que tá começando aí, talvez você é mais forte, mais experiente no jogo, já saiba né mano, mas é só pra fortalecer esse ponto, porque eu também não prestei atenção nesse ponto. Aqui pessoal, aconselho a você pegar as suas estátuas, não troque tudo por pó brilhante daqui, troque por algum assim, algumas unidades talvez que você esteja precisando, mas foquem mais aqui no elixir da vida pessoal. Foquem no elixir da vida, porque o elixir da vida você não vai conseguir através dos seus, como é que chama aqui ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Esses fragmentos lunar, essas coisas aqui na praça mágica, você não vai conseguir trocar por elixir da vida lá pessoal, só tem coisas de pó brilhante, tem lá, às vezes aqueles verdinhos, você consegue trocar por elixir, mas é por unidade, não vale a pena, é bem pouquinho. Então não é vantajoso, entendeu? Eu acho que a única fonte bem grande de você conseguir bastante aqui o elixir da vida é aqui no dumping com as estátuas azuis, beleza? No pico desconhecido também pelas pedrinhas lá que você adquire, naqueles mercadores só vai ter pó brilhante também pessoal, não vi elixir lá, deixa eu ver aqui também se na loja do clã também vai ter aqui, deixa eu ver essas coisas de elixir, pra mim não tá meio equivocado. Pessoal, também aqui não tem meu clã, também não tem porcaria nenhuma quase, pílula da virtude, caixa de elixir da vida grande, deixa eu ver aqui. Ó, aqui talvez no clã também você vai conseguir aqui ó, elixir da vida também, mas eu falo assim pessoal, você conseguindo gratuitamente os dragões, os dragão azul, as estátuas, você tem que ver o que você realmente está precisando, porque o elixir pessoal, é bem mais complicado de conseguir pessoal, essa é a dica que eu queria passar aí pra vocês, tanto é quando você for precisar craftar aquelas ervinhas pra vender no mercado, ou então o seu chi constituição pessoal, entendeu? O seu chi constituição, que pode ver aqui no caso, a energia também vai acabando, a energia vai ficando escassa, então começa a ficar cada vez mais difícil o jogo, pode que aqui já é 100k, ó, a partir do tier 9 mano, o prazo meu começa a ficar sinistro, entendeu? Você começar a subir isso, e pra você farmar tanta constituição também, deixa eu ver aqui a constituição, Então, você vai precisar farmar aqui esses itens, ou então craftar pra ficar épico, entendeu? Principalmente essa folha de erva heróica aqui ó, se vende bastante no mercado também, dá pra você fazer um bom gold com ela, mas ela vai se usar elixir da vida pessoal, deixa eu tentar aqui mostrar pra vocês, pode ver ó, se usa elixir da vida pra fazer ela, então ó, pode ver que eu tenho só um pouquinho, então tô sempre a precisar de elixir, e fica bem complicado. No vídeo que eu fiz passado, eu fui lá no dump, eu troquei minhas estátuas tudo por pó brilhante, porque eu realmente tava precisando pra craftar um item, mas, aconselho é você ver certinho, analisar, ou distribuir um pouco isso, porque o elixir da vida vai chegar uma hora que vai fazer falta pessoal, vai fazer falta, então tome muito cuidado, essa era uma dica, atenção que eu queria chamar de vocês aí, jogadores aí, que tá iniciando aí e tal, ou você tá free to play como eu aqui, se liga pessoal nas suas estátuas azuis, pra você não fazer depois uma compra e se arrepender, beleza? Bom pessoal, esse aqui foi um vídeo rapidão que eu queria passar pra vocês, entendeu? Pra você que tá começando, você que tá aí começando né mano, a chegar nos níveis aí bem alto né, nível 80 pra cima, ou 90, vai se fazer falta o elixir da vida pessoal, vai fazer, no início tem bastante, tem lá, parece que nunca mais vai acabar, tanto é energia também, mas uma hora chega ao fim, beleza? Então, isso aí eu queria passar pra vocês pessoal, caso vocês tenham alguma dúvida, deixem nos comentários, ou você que quer acrescentar alguma coisa a mais nesse vídeo aqui, deixem também nos comentários, tudo é válido aí, eu não sou o senhor da verdade, então estamos aqui abertos pra todas as críticas e algumas críticas principalmente construtivas, beleza? Então um forte abraço, até o próximo vídeo pessoal e fui!